Abertura 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 Estratinha, isto é Lisboa, a cidade é assim, numa canção, que para ti e para mim é todo amor e emoção. A Lisboa nasceu, juntinho ao mar, foi da época que são, e não me esqueci de deixar de olhar, mas lhe foi doar, isto é Lisboa, o ojo a murmurar. Estratinha, isto é Lisboa, o fardo a solução, isto é Lisboa, uma casa da linha, uma lua estreitinha, isto é Lisboa. Estratinha, isto é Lisboa, o fardo a solução, isto é Lisboa, uma casa da linha, uma lua estreitinha. Estratinha, isto é Lisboa.